Paz e bem, salve Maria Imaculada! Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Desde já quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e o seu comentário. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 11 a 15. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 149. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. E o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, em quem o fez. E seão se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças, glorifiquem o seu nome. Toquem arpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória. E cantando, se levantem de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. Que bom que você esteve conosco acompanhando aqui este conteúdo. Se ele te agradou, deixe um joinha, um like, o seu comentário. E também se inscreva no canal ativando o sininho. Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada!